Se você tem um gamepad ou qualquer controle pra jogar no seu mobile e está em busca de jogos bons, isso é ótimo, porque eu vou recomendar rapidamente pra você os 50 melhores jogos pra jogar com o gamepad ou controle no celular Android OS. Começando temos aqui o Dumbk Battle Chronicle, esse é um jogo de ação e aventura com o estilo hack and slash, onde você poderá controlar vários personagens com o estilo de anime e derrota muitos monstros em diversas masmorras. Em Kiddo 8s, você vai voltar aos anos 80 e juntará forças com outros personagens, a fim de construir o seu império no acampamento de verão e lutar contra o mal misterioso que vaga pelas redondezas. KX Trunt é um excelente jogo de corridas em mundo aberto, onde você poderá explorar e entrar em diversas corridas por um enorme mundo aberto, além disso chamar até os seus amigos para jogar em desafios. Little Triangle é um jogo de ação e aventura em plataforma 2D, onde você deverá trazer a paz de volta ao reino do triângulo, ao mesmo tempo deve enfrentar muitos perigos e testar suas habilidades de saltos em muitas fases desafiadoras. Se quiser mais ação, o jogo existe, um jogo de ação e aventura com elementos de hack and slash, nele você lutará contra samurais, zumbis, mestres e muito mais em diversas fases com aspecto atraente e sombrio ao mesmo tempo. The Company Man é um jogo de plataforma 2D com a pegada Metroid, onde você trabalha em uma empresa e deverá lutar contra todos os funcionários e chefes em diversas fases desafiadoras, a fim de se tornar o CEO da empresa. Mas outro Metroid para te divertir é o Elder Ren, é um game de ação em plataforma com aspecto retrô, onde você irá utilizar uma grande variedade de armas contra chefes e muitos inimigos em muitos níveis repletos de surpresas. Em King Arthur você vai explorar um vasto mundo e destruir um mal que está atacando o reino, enfrente muitos inimigos, colecione muitos heróis e monstros, suba de nível e se torne um herói lendário. Em Wizard of Legend você entra em um torneio decisivo, onde vai testar todas as suas habilidades, aprimore o seu mago, aprenda diferentes magias, enfrente perigos e chefes em muitas masmorras e se torne um mago campeão. Apple Knight 2 é uma continuação do incrível jogo de hack and slash em plataforma, nesse jogo você vai enfrentar novas aventuras e inimigos, tem fases secretas e muitos chefes onde você deverá ter muito cuidado. Um belo jogo casual e divertido é Walk to Dad, nesse jogo você controla um pai um tanto que atrapalhado, tente controlar o pai-povo enquanto explora o cenário e completa missões. Gostaria de mais um jogo de ação? Então jogue o Slaunter The Lost Outpost, nele o personagem foi preso e você deverá derrotar bandidos e maníacos em uma prisão e conseguir alguma forma de fugir desse lugar. Em Cypher 007 você vai ter a oportunidade de controlar o James Bond e a sua missão é tentar fugir de uma armadilha na sua própria mente, derrote inimigos, invada sistemas, se infiltre em lugares e tente escapar ileso. Um belo jogo de basquete divertido é o Hoop Land, escolha uma liga, selecione um time, drible a bola na quadra e cruze o seu oponente para marcar muitos pontos e torne o seu time um campeão. Turnit Boy Taxi Vaison é um jogo de ação e quebra-cabeças e sonegação de impostos, conheça frutas e vegetais falantes e simpáticos enquanto combate enormes chefões, animais e dezenas de inimigos diferentes em masmorras épicas. Snagit Fight Game é um jogo fantástico de luta onde junta diversos deuses da mitologia filipina, cada um com a sua história e cenário para lutar em torneios eletrizantes para saber quem é o mais forte. Em Drive RS você vai poder selecionar um entre vários carros para poder correr em um mapa lindo e bastante dinâmico. Jogue muitas corridas e desafios e aprimore mais e mais o seu carro. Em Fireball Wizard você joga como um mago poderoso e vai explorar um mundo cheio de obstáculos e inimigos. Use as suas habilidades mortais para derrotar chefões e revelar segredos escondidos em florestas, cavernas e castelos misteriosos. Quer testar todas as suas habilidades? Jogue o First Person Hooper. Nesse jogo você deverá arremessar uma bola e fazer pontos e incríveis combos em muitos níveis, fases e modos diferentes. Labyrinth Legend 2 é o segundo jogo do famoso RPG de ação em hack and slash. Use uma variedade de armas e habilidades, aventure-se em masmorras geradas aleatoriamente para salvar o mundo de demônios, enquanto aprimore seu herói. Rotor Force é um bullet hell em 2D acelerado, que combina a ação frenética e jogabilidade desafiadora. Esse shooter vai testar seus reflexos e habilidades em 9 fases diferentes, com um design único repleto de inimigos e obstáculos. War Thunder é uma versão mobile do jogo de estratégias e batalhas com veículos militares. Você poderá jogar com muitos tanques, navios, aviões e muito mais, em batalhas realistas e em muitos campos de batalhas únicos. Se curte um bom jogo farm e aventura, confira o Bug's Next. Nesse jogo você estará em uma enorme ilha e deverá capturar os mais diferentes insetos e animais. Monta sua própria fazenda e aprimora cada vez mais as suas habilidades. Nesse RPG de ação, que é o Snow Break, você vai controlar lindas garotas armadas com armas futuristas, e deverá lutar contra máquinas e titãs que ameaçam o mundo, explore lugares, jogue com muitos personagens e desfrute um jogo realista. Em Warm Snow, o seu objetivo é derrotar os 5 grandes clãs, ao mesmo tempo descobrir a origem de uma neve que transforma todo mundo em monstro, nesse incrível jogo sombrio de ação e roguelike. Confira mais um RPG de ação em Rekslash, eu falo do Ayrtegezer. Nesse game você poderá controlar muitos personagens com habilidades únicas, em um futuro onde uma inteligência artificial pega um vírus e quer destruir o mundo e você deverá impedir isso. Agora tem a oportunidade de jogar com muitos personagens da Disney no jogo Disney Speedrun, onde você vai enfrentar lindas corridas frenéticas e poderá usar poderes e power-ups com muitos personagens e ganhar diversas corridas. Em Endly, você vai assumir o papel de uma raposa mãe, e a todo custo você deverá fugir de uma floresta que está sendo devastada, e também proteger seus filhotes de qualquer perigo que surge pelo caminho. The Libre of Babel é um jogo de aventura em plataforma, onde se passa em um mundo futurista dominado por robôs, e você deverá investigar casos e descobrir o fechamento da biblioteca, enquanto enfrenta perigos e desafios. Em The Baby in Yellow, você vai se tornar uma babá e deverá fazer apenas um trabalho, cuidar de um bebê e fazer todas as tarefas, mas isso se torna uma tarefa complicada a cada hora que se passa, pois o bebê é uma entidade misteriosa. Finalmente podemos jogar o Resident Evil Village no celular. Nesse jogo você vai jogar novamente com o Ethan, e deverá resgatar a sua filha, derrota muitos inimigos e enfrenta chefes memoráveis. Outro game da Capcom que poderemos jogar é o Resident Evil 4 Remake, onde vamos jogar novamente com o Leon e resgatar a filha do presidente, que é a Ashley. Esse jogo promete ser um dos melhores lançamentos. E um jogo de exploração belíssimo em um mundo aberto é o Journey. Nesse jogo você controla um viajante que deverá se aventurar por terras misteriosas, e desvendar segredos e mistérios desse lugar. Em Downlands você poderá jogar sozinho ou junto com os amigos, e vocês controlam personagens que vão ter que lutar contra forças obscuras, ajudar muitos moradores, construir coisas e finalizar muitas missões. B-Bots é um jogo de ação e roguelike em top-down bastante desafiador. Alterne entre dois personagens, explore e limpe áreas cheias de monstros, desbloqueie habilidades, personalize seus personagens e tente salvar o mundo. Em The Silent Mystery, um cara acaba sobrevivendo a um acidente de avião e fica preso numa ilha, onde está repleta de zumbis. Derrote muitos zumbis e chefes, faça quebra-cabeças e investigue acontecimentos desse lugar. Nesse belo jogo de corridas que é o Ace Racer, você pode dirigir uma grande variedade de carros com habilidades únicas, em corridas épicas e frenéticas, em torneios com os amigos ou com muitos outros jogadores do mundo todo. No jogo Aki, você vai explorar um mundo pós-apocalíptico dominado por máquinas, vai enfrentar perigos que constantemente te ameaçam, derrota muitos inimigos e descobre segredos desse novo mundo. Em The Way Home, dois personagens acabam ficando presos em uma ilha e você deve ajudar os dois a voltar para casa, mas pra isso vão ter que explorar essa ilha, juntar recursos, conhecer moradores e enfrentar muitos monstros. Volzerk é um jogo mundo aberto bastante inspirado em Monster Hunter, onde você controla um personagem que pode capturar muitos monstros pelo mapa. Usam eles de montaria e para batalhar contra diversos monstros. Pegue o seu melhor equipamento, pois em Dusty Neon, você vai estar na carcaça de um robô pistoleiro, onde deverá destruir todos os outros robôs que dominaram o mundo, nesse faroeste futurista. Mais ação, sem problemas. Em Rush Angel, você controla uma linda garota e deverá lutar em batalhas hack and slash bem frenéticas contra diversos inimigos em diferentes fases, enquanto aprimora a sua heroína. Desmanta é um jogo de sobrevivência em mundo aberto, onde o seu objetivo é explorar uma cidade dominada por zumbis e monstros, destruir tudo pela sua frente, resolver quebra-cabeças e conseguir um jeito de escapar desse lugar. Pascal's Wrager é aquele ótimo Souls-like onde você vai enfrentar muitos inimigos formidáveis pela frente, cada um com seu nível de dificuldade e uma estratégia para passar. Tudo isso enquanto resolve o mistério da pandemia. Um ótimo jogo de aventura e tiro em primeira pessoa é o Gunfire Reborn. Nesse jogo você poderá jogar com muitos personagens com habilidades únicas em diversas fases aleatórias com muitos inimigos e chefes aleatórios. All the World Legends é um RPG de luta sensacional onde você poderá escolher um entre cinco personagens com habilidades únicas, e você deverá se aventurar por um mundo rico em diversos biomas e luta contra muitos chefes e monstros. Dead Cells é um dos melhores jogos Metroidvania que você poderá jogar no mobile, em frente a inúmeros locais desafiadores em um longo castelo repleto de perigos, inimigos, locais secretos e muito mais, e conta até com novas DLCs. Um belo jogo de aventura que você pode jogar é o Wonder Boy. Nesse game o personagem é amaldiçoado, com isso poderá se transformar em diferentes animais com poderes diferentes, e deverá encontrar uma cura para isso. Static Shift Racing é mais um jogo de corridas em mundo aberto, onde você poderá desfrutar de corridas frenéticas por um mapa relativamente grande. Jogue com diferentes carros e descubra quem é o rei das pistas. Wreckfest é um jogo realista de destruição, onde você pode dirigir os mais diferentes veículos e destruí-los em corridas ou em arenas de batalhas. Por fim temos o Punish Grey Heaven, um fantástico RPG de ação em hack and slash, onde você lidera um grupo de personagens que deve lutar contra robôs e máquinas em um mundo futurista. Curtiu os jogos? Então se liga nesse vídeo na tela que eu mostro mais 40 jogos para jogar com o Gamepad, e mais outro com novos jogos que vale a pena jogar. Confere que tá muito bom e obrigado por assistir.